E Fernandes, ó já chega que chega nesse sábado, beijo pra todo mundo nesse sábado, sabadaço, sabadão Pra você na tela da sua televisão, povo na TV, hoje voltando aos sábados comigo aqui Beijo pra todo mundo, beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço Aquecendo quem precisa, queimando quem merece Nesse sabadão que o sol abriu, não foi, Vani? Hoje o sol abriu, dá pra fazer um bronze, dá pra pegar melanina na praia É, mas tá chovendo, né? Sabe o que eu falei, choveu? Sabe o que eu falei, choveu? Eu não vou mais nem falar, falo mais não Tava um sol de esturricar, mas João Pessoa, povo sabe Tem João Pessoa, tem, olha, João Pessoa tem bairro que tem sessão de bronzeamento E no outro bairro não pode, porque tá chovendo, é desse jeito Doze horas e vinte e nove minutos, doze e vinte e nove, bonito que mamãe fez Chegou o Erlin do Povo mais uma vez na tela da sua TV Tamaú SBT E ó, já do mundo policial A polícia localiza dois suspeitos do Chupa Cabra O Chupa Cabra Atenção você que foi na agência de Cruz das Armas da Caixa Dois elementos que integram uma quadrilha especializada em clonagem de cartão Estiveram na agência de Cruz das Armas Foi localizado, ó Olha, ó, Ivani Pegaram eles com a boca na botija, foi Instalando o chupador de cartão O chupador de dados Eita, Dani, Ivani, isso é dinheiro demais Esses dois, né Esses dois são suspeitos, né A imagem deles ali, muito bonita, hein Muito bonita Você tá vendo aí, lá na agência de Cruz das Armas Dois, ó A polícia fez o trabalho, né Ou seja, isolou Agora, eles vão responder Por crime federal Porque a Caixa Econômica Nada mais, nada menos é do que Federal E agora é a polícia federal Que vai entrar no caso aí, ó Eita, Ivani Oi, Ivani, quando soca o cartão aí Aí o chupador de cartão Pega os dados do cartão Tudinho, né Eita Pra isso e pra lá Deixa Deixa eu ir Volta pra mim aqui Esses são os dois aqui Eu vou falar desse assunto agora Já tô me posicionando com o Thaís Alencar Quando o Tatá estiver lá Tatá posicionada Lá já está Pra falar dos dois Que foram localizados Tentando o chupador Ou seja, o chupacabra Na Caixa Econômica Colocar Cadê Tatá? Tatá, tá aí Tá Nunca mais eu tinha dito Tatá, tá aí Tá Boa tarde, Tatá Thaís Alencar Tchau Nunca mais Oi, Erli Boa tarde Verdade Nunca mais você tinha dito Tatá, tá aí Tá sim Estamos aqui, Erli Estamos rodando a cidade Desde as primeiras horas Pra trazer as informações aqui Ao vivo no Povo na TV Inclusive Eu já vou trazer pra você A informação Que você falou aí agora Quem tinha Aqui na Caixa Econômica Mostra pra aqui, Augusto Como é que tá a movimentação Por aqui agora Aqui no bairro Cruz das Armas Estamos aqui na Caixa Econômica Agora há pouco Saiu daqui A Polícia Federal Sabe por quê, Erli? A gente traz a informação De que pelo menos Pelo menos Quatro homens Estavam dentro da agência E a suspeita do crime É que eles estavam instalando, Erli Aqueles equipamentos Que a gente conhece como equipamento Popularmente falando mesmo Aqueles equipamentos chupacabra Que é pra quando o cidadão For colocar o cartão For trazer as informações ali Pessoal e tal Eles conseguirem então Cometer esse tipo de crime A gente tá por aqui E vai trazer esse tipo de informação Pra você Inclusive a Polícia Federal Acabou de sair daqui Enquanto você me chamava aí Agora há pouco Saíram aqui os agentes E levaram o equipamento Que a gente fala Que é o chupacabra Mas eu vou conversar aqui Com o Tenente Lindenberg Que tá aqui ao meu lado agora Lindenberg, a gente trouxe Essas informações Agora desde as primeiras horas do dia Vocês já receberam a denúncia aqui Eu queria que você contasse pra gente Como é que foi a ação policial No local Porque graças A ação da Polícia Militar Pelo menos Dois foram presos Não é isso? Primeiramente, bom dia Logo nas primeiras horas da manhã O que demonstra Uma certa ousadia Desses indivíduos Volta de 8 horas da manhã A nossa central O CIOPE repassou Que cerca de 4 indivíduos Estariam dentro da agência bancária Da Caixa Econômica Federal Aqui em Cruz das Armas Essas informações já vindas Da equipe de monitoramento Da instituição Onde de pronto A Polícia Militar Com as suas equipes E inteligência Conseguiu prender Dois indivíduos Dentro da agência Portando esse equipamento Que eles introduziam No Caixa Econômica Dois também conseguiram fugir Pelo menos dois É porque a gente nunca sabe Quantos estariam do lado de fora Dando suporte Ou até mais É A gente acredita Que seja de 4 a 5 Os outros 3 ou 2 Provavelmente nas redondezas Dando apoio a eles com o carro Certo? Vale-se alientar Que esses dois indivíduos Que foram presos Eles são naturais Do Ceará E de São Paulo Ou seja É um pessoal de fora Mesmo Especializado Nesse tipo de crime Que se junta Faz ali A equipe A quadrilha criminosa Agora aqui Dentro da agência A gente pergunta Esse tipo de informação Tenente Porque o pessoal Realmente fica na curiosidade Como é que aconteceu O trabalho policial Vocês chegaram E aí já fizeram Uma abordagem Vocês pegaram realmente No flagrante Ali como é Certo A gente pegou já realmente No flagrante As próprias imagens Da equipe de segurança Do central de monitoramento Da Caixa Econômica Facilitaram Passando o vestimento A característica física deles Então quando a equipe policial Chegou aqui no local A gente já foi certo neles Quando fizeram a abordagem A gente constatou Que seriam realmente Esses indivíduos Que estavam tentando Essa prática criminosa Até porque só tinham Eles dentro da agência No momento Já que era muito cedo Tinha mais gente também Tinha população Provavelmente só tinha eles Até para fazer Essa retirada desse dinheiro Eles não iam estar fazendo Se tivesse outras pessoas Dentro do banco Porque levantaria mais ainda A suspeição deles Agora me diga uma coisa O procedimento policial No local foi esse O adequado Prender Esses dois suspeitos Infelizmente os demais Saíram Mas com a prisão Desse aí Já começa a investigação E depois Qual foi o segundo passo Que a polícia militar Deu? Certo Após detido esses indivíduos E posteriormente Lavrado o flagrante Na sede da polícia federal Por se tratar de uma instituição federal Os indivíduos Eles foram conduzidos Para a sede A agência ficou bloqueada Por alguns instantes Até a equipe da polícia federal A parte da perícia chegar Fazer a vistoria Para só após isso daí A agência ser liberada Chegando a passar informações Para o senhor De como é que esse tipo de crime funciona Esse equipamento Chupa cabra É Eles introduzem Uma chapa de metal Na parte onde você deposita O seu envelope lá Contendo dinheiro Esse envelope Ele fica contido Nesse dispositivo E quando não tem ninguém na agência Eles chegam lá Faz o recolhimento desse material É o chamado chupa cabra Chupa cabra Que é inclusive Uma coisa antiga Agora Infelizmente Vamos dizer assim A gente não tinha mais visto Esse tipo de coisa aqui É A gente não tinha mais visto Mas por incrível que pareça Hoje já teve Uma outra solicitação Parecida Na praça 1817 No centro da cidade Então A gente vê assim Nunca mais tinha visto Mas hoje Já teve duas solicitações Lá Não chegou a se concretizar Mas teve uma solicitação Nesse sentido Como é que foi a da Praça 1817? Não, essa daí Sem informações adicionais Porque não chegou a concretizar Apenas a solicitação Para fazer a averiguação Entendi Ou seja, já é uma suspeita Então pode ser inclusive A própria quadrilha Isso, isso Inclusive um indivíduo Que foi detido lá Ele já respondia Pela prática de estelionatário E esse? Era da Paraíba? Esse eu não tenho informação Porque esses dois foram presos aqui Um era de Ceará E outro de São Paulo O que é que eles falam, hein? Tenente, se eu tenho essa informação Não, aí com eles foi encontrada uma quantia de cerca de mil reais Que a gente ainda não sabe se foi do caixa eletrônico Eles alegam que esse dinheiro seria um deles Mas está aí para a Polícia Federal investigar Tenente, muito obrigada, viu? Pelas informações Muito obrigada mesmo Pois é, tenente esclareceu toda a situação aqui para a gente Eu vou lembrar, Erli, para você Que a gente falou logo aqui no começo Assim que a gente chegou aqui Quem estava no local era a Polícia Federal Que fez então a perícia E como o tenente falou Os dois suspeitos foram levados para a sede da Polícia Federal aqui na Paraíba Em seguida, uma viatura da Polícia Federal com a equipe Veio até a Caixa Econômica E já recolheu tanto o equipamento Quanto faz aqui a perícia do local também Eles já saíram com os materiais que eles precisavam E retornaram então para a sede da Polícia Federal Mas fica aí o alerta, né? Já que a gente recebeu aqui essa informação Aqui do próprio tenente Confirmando que a Polícia Militar recebeu pelo menos Dois chamados hoje Em duas agências bancárias federais Uma aqui, onde nós estamos agora Que teve realmente essas prisões Já tiveram essas duas prisões E a outra na Praça 1817 Onde lá parece que não conseguiram concretizar realmente A tentativa Aqui eles conseguiram A gente lembra que também com a dupla que foi presa A polícia encontrou aí mil reais Que se investiga se esses mil reais em dinheiro encontrado Já eram exatamente do crime Fruto do crime Ou se era o dinheiro que eles portavam realmente antes Mas essas são as informações que a gente tem Chegando mais informações A gente vai atualizar você Então eu peço que você me chame aí Deixe-me ponte aberta aqui Porque no momento em que a gente chegar Tiver informação a mais sobre esse tipo de crime Sobre essa situação A gente chama aqui ao vivo, tá bom? E fica aí realmente a orientação Pra você que tá em casa Pra quem vem até a agência Aqui quando a gente chegou Tinha um pessoal realmente do lado de fora Querendo entrar Porque ainda não era permitido entrar Agora já tá podendo Já tá livre Realmente já tá podendo entrar Já tiveram pessoas que passaram por aqui E perguntaram até a gente Aqui a nossa equipe Já pode entrar Já, já Já pode A polícia já liberou Já tá tudo ok Já pode entrar Mas fica aí a orientação, né? Redobrar realmente o cuidado A gente tá na agência bancária Acho que tá seguro Faz ali a transação bancária É redobrar o cuidado Saber direitinho Olhar Pegar o extrato Minha gente É super importante Até mesmo pra transação Que a gente fala pela internet É muito importante olhar o extrato Porque muita gente acaba Estornando aquele dinheiro Que fez pra gente Enfim Mas nesse caso Se tratando dessa ação aí Desses bandidos Utilizando o chupa-cabra É realmente olhar tudo que puder E confirmar o extrato Se deu certo, viu? Volto com você aí, Erli Mas me chama Que tem muita coisa ainda Daqui pra mais tarde Obrigado, Thaís Alencar Tá, tá, tá aí Tá, tá, tá aí Falou tudo, viu? Falou, tinha que dizer É... Um dos pontos que eu tenho a dizer aí Se você tem conta Nessa agência bancária Aí De Cruz das Armas Tá? Dá uma olhada no extrato Na verdade, dá uma olhada Porque assim Eu não vou dizer Ah, Erli Quer dizer que todo correntista Não Mas infelizmente O golpe Seria lá O local era lá E alguém pode ter tido Os dados clonados Tá? Já tem dinheiro Apreendido De alguma conta aí Aquele dinheiro Aquele dinheiro que tava lá Não veio me dizer Que era dele Não Aquele dinheiro Veio de algum canto Foi da conta de quem? Olha Se você conhece alguém Que tem conta Né? Ô, ô, ô Ivani Mas assim Então aí Monitora a sua conta Ponto Se alguém foi nessa agência aí Monitora a sua conta Pelo aplicativo Puxa o extrato E todo jeito aí Viu? Doze horas e quarenta e um minutos Doze e quarenta e um Puxa o extrato Puxa o extrato Puxa o extrato Obrigado.